Você assiste Big Brother Brasil? E se não assiste, a gente vai dar dois motivos sertanejos pra você começar a assistir agora. Roda a vinheta! Neném, se você destruísse meu coração, não tem outro... Aô, Teremonito! Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, já vai deixar o dedo no like aí, rapaz. O TV, meu sertanejo, vamos bater a meta de 2 mil likes neste canal. Se inscreve no canal, estamos crescendo gradativamente, graças a vocês. Estamos batendo aí 320 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram. Bom, gente, olha, uma curiosidade. Eu e o Miller, nós estamos assim, fissurados, viciados no Big Brother Brasil. Pode criticar à vontade, eu assisto mesmo, rapaz. A gente assiste, torce, sofre, fica falando sobre isso durante o almoço. É assim que está funcionando aqui. Bom, e a primeira vez que o Big Brother, né, junta influencers com pessoas anônimas, é a primeira vez que duas cantoras sertanejas estão presentes ali no elenco do Big Brother Brasil 2020. Pode contabilizar três pessoas aí do mundo sertanejo. Porque uma delas é a digital influencer Rafa Kalimann. Eu sou Rafa Kalimann, tenho 26 anos. Ela é uma influencer do sertanejo. Pra quem não sabe, a Rafa Kalimann, ela já foi casada com o cantor sertanejo Rodolfo, da dupla Israel e Rodolfo. Então, assim, ela tá sempre aí envolvida no sertanejo, né? Encontrei ela também no Bruno Marrone, que eu vou colocar uma foto aqui que eu tirei com ela. Eu fiquei mais bonito do lado dela, né? Porque me desculpa, a menina é bonita mesmo, rapaz. E ela é gente boa pra caramba. Enfim, vai. Interessante. E do lado Pipoca, que são os integrantes da casa anônimo, né, os anônimos, tem lá a Fly Slane, mais conhecida aí no mundo sertanejo como Lane. Meu nome é Fly Slane, tenho 25 anos. A Fly, que é participante da dupla Lane e Mara, que elas começaram lá e gravaram um projeto. Tinha muita gente apostando nelas como as novas Simone e Simaria, do meio sertanejo. Então, vale a pena. A Fly, que tem 25 anos, né? A gente tirou um pedacinho de música só pra você conferir um pouquinho. E do outro lado da casa tem a galera do Camarote. E a Gabi Martins está lá do lado do Camarote, junto com a senhorita Rafa Kalima. E pra quem não conhece, a Gabi Martins, ela é uma cantora sertaneja. Ela tem apenas 23 anos de idade e é de Belo Horizonte, Minas Gerais, rapaz. Meu nome é Gabi Martins, tenho 23 anos, mineirinha, uai. A Fly, que lá no Big Brother, rapaz, essa menina gosta de um barraco, que eu vou te contar, hein, bebê. Meus amor, né? Ó. Cês tô? Ela tá representando o sertanejo? É pela voz, que eu acho que ela canta bem. Ela é uma menina que canta até em espanhol. Quando ela bebe, ela fica fluente em espanhol. Mas ela tá representando o sertanejo, meme, é na pinga, minha filha. Olha, o Big Brother até regulou a bebida, porque ela tava dando muito trabalho, gente. Pensa numa menina que bebe, essa menina. Meu Deus do céu. E também ela canta, além disso, né, ela é cantora, ela canta durante o dia inteiro lá naquele Big Brother. Que podemos se dizer que daqui a pouco vamos chamar de The Voice Brasil, não é verdade? Porque só tem cantora lá, Manu Gavassi, Gabi e etc. Enfim, gente. A Fly, ela tem uma voz muito parecida com a dupla, né, Simone de Cimarã. Porque ela é mais puxada pro Nordeste, tem o sotaque. Lembra um pouco, sim. E vale a pena conhecer o trabalho dela. Elas têm um DVD gravado, né, muitas músicas legais. Então vale a pena ir lá, deixar um comentário, deixar um like. Porque quando ela sair da casa, eu acho que ela vai gostar desse carinho pelo trabalho dela, né. Mesmo só ficando, eu não divido com ninguém. Mesmo só ficando, ela ciúme também. Não é nada, Senhor. Olha, gente, vou contar pra vocês que eu não suporto mais a Gabi. A convivência com ela na casa. Porque eu assisto o Globoplay, né. Então, a convivência com ela não tá dando certo aqui nós duas. Eu sou um ano mais nova que ela e eu me sinto com 30 anos, gente, escutando as conversas dela, gente. Por que será, Juliana? Porque ela é muito bobinha, ela tá na Disney. Oh, o sapo é mau, a princesa é boazinha. E isso me doeu muito porque eu fiquei no canto e quando vi vocês dois juntos o tempo inteiro. E eu passei por cima disso tudo. Porque eu acreditava no amor e eu acredito ainda. É, exatamente. A Gabi, ela acaba sendo um pouquinho inocente demais. A inocência dela é chata. Exatamente. É isso. Porque dá um nervoso, né. As pessoas querendo fazer um mal com ela e ela vai, meu amor, etc. Eu não acho que essa pessoa é tão ruim assim. A pessoa tá mostrando, a cara estregando. Não, é ótimo. Porém, vamos focar aqui o lado artístico da senhoreita Gabi Martins. Que antes de ela entrar no Big Brother Brasil, ela fez um sucesso. Podendo dizer que é um sucesso, sim. Porque atingiu um número alto de visualizações e tudo mais. Ela fazia show através dessa música. Que é a música... Neném. Eu não aguento essa música. É muito a cara dela. Neném. Ela é toda nenenzinha, né. Nossa, gente. Quem chama o boy de neném? Pois é. Eu chamo você de neném? Graças a Deus, não. Neném. Se você destruísse meu coração, não tem outro lugar que você morar. Ela também se destacava aqui nas redes sociais, né. Por conta dos covers que eu vou colocar alguns pra vocês conferirem. Só falo isso pra malandro não querer acrescer o olho. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder. Não só pela voz, porque no cover a voz dela é muito boa. É, ela tem uma voz muito bonita. É, ela tem uma voz muito bonita. E também ela é uma pessoa muito bonita, né. Ela chama muita atenção. Ela é diferente, assim, das cantoras sertanejas, podemos dizer. É, ela tá dentro de um padrão estético, né. Que no sertanejo é muito bem aceito. Porém, ela, a Gabi, ela é mais uma princesinha. Até porque ela é um pouco mais nova. Tem aquele jeito mais de menina do interior. Então, eu acho que é por isso que ela se destaca mais. Ela já foi líder, né. Pra quem não sabe, no Big Brother agora que é a festa do líder. E na festa dela, ela queria uma festa sertaneja. E cantou muito. Ela cantou muito sertaneja. Ela cantou modão na festa dela. Então, a Globo foi obrigada a passar modão lá na telinha. Chamou a Fly pra cantar junto com ela. Pra fazer uma dupla sertaneja. Então, ela representou muito bem nessa parte. Eu amei essa parte dela, assim. E você vê que ela no palco é outra pessoa. Ela é uma pessoa mais empoderada. É uma mulherão, assim. Então, eu gostei demais. Eu gosto demais dela cantando. A voz dela é muito diferente. Ela conversando e ela cantando. Quando ela canta, ela tem uma voz mais forte. Mais com personalidade, né. Mas quando eu ouvi sua voz Tão o que Tanto à toa Por conta do tempo A gente se prende... Exatamente. E a Gabi, ela tem um personagem... Não podemos dizer que é um personagem. Ela tá lá com o Gabi Martins. Mas o personagem dela ali no programa é muito interessante porque ela representa muito sertanejo, né, velho? Ela que se envolveu com um rapaz lá de dentro do Big Brother que assiste, que é o Guilherme. E ela vai, volta, chora... Não, eu vou explicar direito. A Gabi, ela se envolveu com o Guilherme. Só que o Guilherme, ele quer ficar com ela mas ele tem mais intimidade com a amiga que já saiu, foi eliminada essa semana, a Bianca. E durante várias festas o Guilherme ficava assim, ó, com a Bianca, gente. Tipo, casal, gente. Tipo, casal na frente da menina. E a menina chora. Ela bebe. Aí quando ela bebe, ela lembra. Quando ela quer mandar indireta pra um menino ela tá lavando a louça e ela começa a cantar E aí, infiel... Não sei o quê. Então, ela é o sertanejo puro, aquela menina. O comportamento dela é sertanejo puro. Total, rapaz. Sofrência. Foi corna, quase corna em rede nacional. Coisa louca. Exatamente. E turma, tá sendo muito engraçado aí esse Big Brother Brasil. Tem esses personagens, tem outros personagens lá dentro da casa. Eu sou time prior, me respeite. Exatamente. Sou prior até o final. Mafia prior. E aí, galera? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho aí da Greg Martins e também da Fly Slane que é a da dupla Lani Mara, não é verdade? Exatamente. Bem feito o Globo. Colocou duas cantoras sertanejas dentro do programa de maior entretenimento no momento. E canta o Gustavo Lima direto lá, hein, rapaz? E canta o Gustavo Lima, Marília Mendonça, canta ao vivo o modão. Então vai ter que aceitar o sertanejo na Globo, viu? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, comenta o que você achou, ó. Tchau, obrigado! Apertando o botãozinho vermelho, ó. Fogo! Apertando o botãozinho vermelho, ó. Obrigado.